Eu sou a Tia Suriga e quero mostrar pra vocês a feijoada da Portela. Essa feijoada começou pela Tia Vicentina. Ela fez muita feijoada aqui na Portela. Para que não dê esse desquecimento, eu dei a continuidade. Começou com 250 componentes. Hoje em dia é 3 mil, 3 mil e quilos. E sou aqui pra degustar da feijoada. Eu já chego ali no Portão, eu demoro chegar aqui. Pode tirar uma foto? Pra mim é uma satisfação muito grande, né? Onde existe a feijoada, tem uma geladinha e tem uma roda de samba. Isso sim que é coisa boa. Se não tivesse, não tem graça. Você vai pela madrugada dentro. Coisa boa gera coisa boa, porque tudo que você faz com carinho e com amor, a tendência é dar certo. Isso é coisa boa. Beba com moderação.